Você teve uma vez na Band FM, e aí eu falei que essa música me arrepiava e tal, você não deve lembrar, mas eu lembro bastante, e você falou que arrepiou quando você conheceu essa música, que na verdade também é sua, mas são de outros compositores, não é isso? Me explica esse direito, me explica como aconteceu essa gravação e o que essa música fez na tua vida. Ah, Impressionando mudou tudo, né? A Impressionando, a gente fez, a Compostão Limpinha e o Téo Andrade, que fez várias comigo também, e a gente, na real, nem eu, nem o Téo, nem como cantor, nem como compositores, a gente tinha nenhuma música de sucesso, né? Então, a Impressionando veio para mudar a minha vida profissional, minha vida pessoal, a vida do Téozinho, então realmente foi uma música que mudou tudo na nossa carreira, enquanto estava chegando perto do Carnaval e a galera estava soltando várias músicas para dançar, a gente soltou impressionando antes, então foi um negócio que mudou muito, assim, a nossa vida começou a ter uma vida mais nacional, a gente começou a viajar ao Brasil para tocar, e onde a gente chegava a galera sabia cantar a música, então realmente foi a primeira música que eu comecei a viajar o país e a galera sabia cantar. Então realmente foi uma música que mudou tudo, já foi, eu sempre tive um sonho, assim, na minha carreira, de ter uma música eterna. Aquela música que a pessoa escuta hoje e se emociona, e daqui a 20 anos a pessoa vai ouvir e falar assim, meu Deus, o Senhor, ele acertou demais. É demais? Acertou. Vamos ouvir, né? Então essa música, eu sinto muito que ela é especial e mágica nesse ponto, assim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter tido. É uma oração, essa música, na verdade, ela é uma oração, né? Eu acho que em qualquer momento que a gente ouça ela, a gente tem um programa aqui na Band FM, que é o Quem Ama Não Esquece, onde histórias de vida reais, né, são contadas, e essa música, ela é muito pedida pelos ouvintes, que passaram por momentos e que precisaram ter fé, que precisaram se agarrar em alguma coisa, então elas escolhem essa música. Sempre certo por linhas tortas e a gente nunca sabe de nada. A única certeza que todos aqui temos é que todos aqui um dia estaremos impressionando os anjos com a nossa risada. Calma, é um... Realmente é uma música muito especial, assim, eu não... A gente ainda não entende como é que... Você pode cantar pra gente? Devemos. Bora! Hoje foi tão bem, há um pouco, canto aqui, que adoro no trabalho que acabou comigo, vou aqui com os pedaços de novo, pronto, pra dormir. A saudade de você é visitar, pergunte, que eu sou de que a chata que ficava urgente, que eu sou de que a saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta, a Julinha tá bangueira e o peito só pronto, falta bato, carro, já que dei a conta. Tá falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler, só na página 70 eu entendi você, naquela parte onde diz que o amor é fogo, que há de sem se ver, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada, fala um pouco, sua voz é tão calada, vem que agora deve ficar impressionando, na anjo do tom, sua raizada. Mas de você faz tempo que não ouço nada, fala um pouco, sua voz tá tão... Aí de cima fala o que eu preciso ouvir, como é que tá aí? Ah, que lindo! Maravilhoso! Muito lindo!